Pumbalacumbambo 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 Na capela Bem juntinho dela Eu rezava Uma reza tão bela O meu santo Protetor Meu senhor Pumbalacumbambo 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 Não vou braximar senhor Nem vou procurar a morte Não vou reclamar da sorte Tenho que encontrar outro amor Trai comigo a capela E rezar o meu santo Protetor Trai comigo a capela E rezar o meu santo Protetor Oh 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 Amorô, meu senhor Múbala, 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 múbala Na cavela, bem juntinho dela Eu rezava uma reza tão bela Pro meu santo protetor Oh, meu senhor, pumbala, 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 pumbala Não vou blasfemar, senhor, nem vou procurar a morte Não vou reclamar da sorte, e de encontrar outro amor Trai comigo a capela e reza o meu santo protetor Trai comigo a capela e reza o meu santo protetor Oh, meu senhor Oh, meu senhor Oh, meu senhor